Oi, pessoal! Hoje eu vou te ensinar a fazer uma capa removível de caderno. Pra isso, você vai ter que escolher o modelo do seu caderno. O meu é esse aqui. Você vai precisar de pedaços de papelão. Aqui, a gente vai cortar o papelão um pouquinho maior que a capa do nosso caderno. Não precisa ser muito. Aqui tá até muito grande. Eu vou cortar um pouco a altura dele. Basta deixar só um pouquinho de cada lado. Então, eu vou cortar. Já tenho o meu papelão cortado. Agora eu vou pegar o meu tecido, juntar esse papelão como se fosse um caderno. E esse, ó, como se fosse um caderno. E tenho que abrir ele e deixar uma aba sobrando. Se o teu tecido não for o tamanho certo, você corta. Você pode ver aqui que eu peguei um retalho. Então, eu vou ter que recortar esse tecido. Por dentro, a gente vai forrar ele também. Você pode... pode ser com papel contact, outra cor de tecido. Pode ser folha sulfite. É... folha... uma folha mais grossa. Aqui eu tenho esse retalho. Eu vou aproveitar ele. E ele vai ficar por dentro do meu tecido. Ó, eu vou utilizar esse daqui. Então, eu vou começar forrando a parte interna. Vamos deixar esse pra depois. Ó, aqui esse aqui já tá no tamanho certo. Eu vou cortar mais um pedacinho desses. Ó, nós vamos colar. Eu deixei um pouquinho de tecido sobrando. Pra que a gente possa fazer... Uma dobra aqui por dentro. Tá vendo? E vou colar tudo com cola quente. Ó, se sobrar muito tecido, você corta. Essa lateral aqui, você não precisa se preocupar. Porque a gente vai cobrir ela com outro tecido. Mas, pra dar um acabamentozinho, eu vou passar uma cola. Vou fazer assim, ó. Vou passar uma cola. Só pra não ficar solta. E vou virar na mesa. Fazer assim. Assim ela já vai grudar. Ou você pode simplesmente cortar, tá? Não precisa colar ela, não. E não faz mal. Se ficar assim, a gente vai cobrir. Não esquece. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Ó, tá pronta a nossa parte interna. Agora, a gente vai deixar uma encostadinha na outra. E deixar de lado. E nós vamos pegar essa daqui. Pra fazer a barrinha. Pra poder ter um acabamento, né? Vamos deixar esse tecido mais bonito. Cortar esses fiapos. A gente precisa deixar um vãozinho aqui no meio. Pra poder dobrar e virar o nosso caderno. Pra dar um acabamento aqui, você pode usar esse mesmo tecido. Ou o roxinho. Ou o da capa, se sobrar. Aqui eu vou usar o rosa mesmo. Ó. Eu vou colar assim mesmo. Porque como a estampa é igual, o acabamento já fica legal. Ou você pode colar assim e virar pra dar um acabamento melhor. Ó. Se você virar, dá um acabamento melhor. Porém, ele vai ficar mais grossinho. Mas se você preferir, você pode ou fazer assim, ou colar direto. Eu vou fazer com o acabamento pra vocês verem como é que fica. Aqui dá um dedo de distância do meu dedo, né? Ó, vai dar medida aqui. Vamos medir pra ver se vai dar certinho. Vou deixar um pouquinho mais. Vira e cola. Essa pontinha. Ó. A gente vai virar e colar essa pontinha. Eu devia ter deixado mais espaço aqui. Mas eu esqueci. Sempre tem alguma coisa pra te ajudar a colar. A cola quente, um palito. Tô usando esse negócio aqui. Pra não pelar tanto o dedo. Porque vira e mexe eu acabo me pelando. Não tem jeito. Vou fazer o mesmo do outro lado. Mas também não vou deixar tão grande. Só vou usar pra me ajudar a colar. Mas eu não vou deixar tudo isso de tecido não, tá? Agora a parte grande. Ó, eu já tenho a metade aqui do meu tecido. Mas, o que que eu vou fazer? Mesma coisa. Eu vou dobrar essa pontinha pra fazer um acabamento. Ok? Ó, vou dobrar essa pontinha pra fazer um acabamento. Eu vou tirar essa capa daqui agora pra gente fazer um acabamento dela. Vai conferindo se tem uns buraquinhos assim, ó. Pra você fechar bem com a cola. Ó. Se ficar um buraquinho, você vai colando. Onde não colar, você cola de novo. Agora você vai posicionar... A parte do meio dentro... Do seu caderno. Dentro dos seus tecidos. E vamos marcar com a caneta. Só cuida que se tiver ladinho claro, pode ser que apareça do outro lado, tá? Agora o que a gente vai fazer? Onde tiver marcado, você vai dobrar direitinho pra dentro. A gente vai colar isso aqui, tá? Ó, nós vamos colar essa parte. Com a própria cola quente que eu vou fazer. Eu vou passar cola... Aqui na beiradinha. Você pode vincar com o ferro, se você preferir. Eu prefiro fazer assim. Eu vou passar cola um pouquinho pra fora dessa marcação. E vou virar o meu tecido. Eu vou no olhômetro, mas se você quiser marcar com o ferro, fique à vontade. E cuide pra não pelar o dedo. Vou terminar de colar e já volto pra mostrar. Ó, terminei de colar. Não faz mal se ficar um pouquinho maior, não tem problema. Agora a gente vai novamente ver o meio. Ó, tem que ter a medida certinha. Você vê o meio aqui, empurra a sua capa. Então, abre, segura a sua parte interna. E nós vamos colar essa parte interna. Vou começar colando assim. Ó. É só passar. Tem que ser rápido pra cola não secar. Cola bem a beiradinha. Aqui. Tem que ser bem rápido. Então, você vem com a mão pra deixar bem lisinho. Abre e vamos colar agora a outra parte. Ó, se não colar, tá vendo? É porque secou muito rápido da cola. Ó, e colamos. Acaba. Aí você tá vendo aqui que ficou um pouquinho maior de um lado, menor de outro. Não tem problema, gente. Feito é melhor do que perfeito. Vai dar pra usar. Então, isso que importa. Agora, pra que que serve isso aqui? Você vai colar, mas vai colar só essa parte. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. bem, tá? Então deixa eu arrumar aqui, tá bem coladinho. E tá pronta a nossa capa de caderno ou agenda. Como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu caderno, aí como você faz pra colocar a capa aqui dentro? Você vai dobrar o caderno assim, a sua capa assim, vai colocar, ó, a capa de um lado, encaixar a capa do outro certinho. Olhando de cima fica mais fácil pra encaixar. Deixa eu ver se eu consigo filmar pra vocês, porque a altura do meu tripé não tá muito grande. Ó, se você fizer assim fica mais fácil de encaixar, tá? Empurra, tá pronto. Tá pronta a sua capa. Seja se for pra você, você compra uma estampa que você goste, ou listra, ou bolinha, se for pra criança, carrinho, super herói, aí você escolhe a sua estampa e tá pronta a nossa capa. E pra tirar? Ah, do mesmo jeito. Ah, já usei o caderno todo. Quero tirar. Dobra e puxa. E pronta. Tá pronta a sua capa. Curtiu esse vídeo? Eu sei que ficou longo, demorou um pouquinho pra fazer, mas vai com calma, devagarinho que você consegue. Beleza? Deixa o teu joinha e se inscreve no canal. Tchau!